Como foi nossa passagem de dois meses pela Suíça? Olá, somos Capitu e Bentinho e em 2020 vendemos todas as nossas coisas no Brasil pra viver nosso sonho de viver viajando o mundo como nômades digitais. Nosso estilo de viagem é baseado no Pet City, um sistema de economia compartilhada em que você mora temporariamente na casa de uma pessoa e cuida do neném dela enquanto ela precisa viajar por alguns dias. Essa é uma alternativa de hospedagem muito vantajosa para nômades que gostam de animais e buscam viajar com mais significado. Viemos passar dois meses na Suíça, um país onde se fala três línguas, o alemão, o francês e o italiano. Nossa primeira experiência foi em Zurique por seis semanas para cuidar de três gatos, a Guinness, a Mona e o Lack. Aqui tivemos neve por vários dias e pegamos temperaturas negativas que desceram a menos 9 graus. Depois de cuidar dessa tropinha, fomos para a parte francesa da Suíça, para a cidade de Lausanne, cuidar do sofrito e do champignon. Foram duas semanas com eles e nos apegamos muito. Tivemos a oportunidade de ficar em um apartamento de frente para o lago Lausanne e os Alpes. Para nossa sorte, pegamos um dia de céu aberto e foi um pôr do sol lindo atrás do outro. Tivemos que partir e finalizamos a Suíça pegando um trem de quatro horas até a cidade de Lugano, onde se fala italiano, para uma passagem rápida de dois dias para cuidar da Nicky e da Luna, uma cachorra e uma gatinha. Foi uma experiência muito incrível. E isso não seria possível se não fosse o Pet City. Viajar em contato com animais nos faz viver experiências ricas e cheias de significado. Quer ter contato com animais enquanto vive viajando? Comenta Suíça nesse post que vamos te ensinar como começar.